Também é... Boa luta! Dois bons lutadores! Mários... E Demian, isso! Demian, big problem, isso! Que é o lutador que tá com esse corte moitano aí do sunga Pro amigo que tá chegando agora, tendo pra mim acabar Já se localizar Quem tá no Octorum? Quem é quem no Octorum? No Cage Raid Daqui a pouquinho veremos a luta do Marqueira E ainda hoje, Dan Severn A lenda do... Outre fighting, a lenda do... MMA O... O Demian... Apesar de meio ser encheido, tá fazendo o jogo certo Se manda uma troca pra tentar derrubar O momento aí do Marius... Atacando violentamente... Zener... Vício! O Demian bastante digressivo, né? Fico! DiziamBikar bons golpes no Marius... Versaos falsos... mais uma tentativa de um pisão ali com o momento da luta um pouco mais a iniciativa do combate o mario saromsky ele sente mais a vontade de ir em pé ele vai dirigir para o seu oponente o Demi simula a troca, ele está esperando um momento, ele simula a troca de socos no vento, ele está simulando e tal então ele sente que ele espera um momento de tentar derrota para o solo só que o ímpeto do Marius é bastante grande ele tem certos golpes agora é possível derrota o Demi no caça francês é possível baixar uma boa ajoelhada agora é possível a minha guarda ali batendo vamos ver como é que ele pune como é que ele usa esse momento dele de superioridade em cima do Marius porque se eu to voltar em pé a probabilidade de ele levar um nocaute é grande já que o Marius normalmente conhece muito mais o outro em pé do que o Demi agora é possível montar o Marius